O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 6 de março. Alunos da rede pública de Petrópolis podem se inscrever em cursos gratuitos de música clássica. Projeto em discussão na Alerj vai facilitar a vida de quem mora no interior e precisa dar entrada em processos no DETRAN. Mostra de cinema vai apresentar os melhores filmes do ano. E o Projeto 60 Mais Reabilita abre vagas para atividades físicas e de reabilitação. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj, nós começamos esta edição indo direto para o centro do Rio, onde o repórter Paulo Vitor Viviani está com o diretor do Emo Rio. Bom Dia Paulo Vitor, como é que estão os estoques do Emo Rio neste momento? Bom Dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo o diretor-geral do Emo Rio, o Luiz Amorim, o estoque é regular, mas é sempre bom reforçar a importância da campanha de doação de sangue. Nós vamos conversar com ele agora. Bom Dia Luiz Henrique, qual a importância dessa doação, como faz para chegar até o Emo Rio e onde conseguimos encontrar o Emo Rio também? Olha, o Emo Rio é muito fácil de ser encontrado, fica na rua Frecaneca número 8, ao lado do Souza Guiara, ao lado do Campo Santana, tem estação de metrô central do Brasil, é pertinho do central do Brasil, pertinho de estação VLT, várias linhas de ônibus. Então é muito fácil de encontrar e a gente funciona 7 da manhã às 18 horas, ou seja, o dia inteiro, sábado a domingo, da segunda, todos os dias do ano, incluindo sábado, domingo e feriados. Então ele está aberto, de braço aberto para quem quiser fazer essa doação de sangue, que é, como você disse, muito importante. Por quê? Porque não há substituto para o sangue. Se a gente olhar os hospitais do Rio todos, Souza Guiara, Miguel Couto, Getúlio Vargas, Carlos Chagas, todos dependem de sangue, os pacientes que estão lá dependem de sangue. E o sangue depende da doação que é feita no Emo Rio. Emo Rio, na verdade, é um intermediário entre a população que doa seu sangue voluntariamente e os pacientes que estão internados na cidade, no estado e que precisam desse sangue. Então não há substituto, é fundamental e para isso a gente precisa da generosidade da população, que nunca falta, mas a gente precisa sempre lembrar que esse momento, depois do carnaval, chuvas, muito calor, tem sido um momento em que os estoques não estão no ideal, estão regulares, mas a gente precisa melhorar até porque temos hoje a epidemia de dengue. E a epidemia de dengue está consumindo muito sangue. Então a gente reforça esse apelo para a população doar sangue. Quem quiser pode agendar a doação no site do Emo Rio, pode escolher data e hora, é muito mais rápido o processo. E a gente convida então todos que não doaram a fazerem a sua primeira doação e aqueles que já doaram que voltem. O Emo Rio está precisando como nunca. E o Emo Rio está fazendo diversas parcerias, diversas campanhas também de doação. Ontem foi com o Hospital Municipal Salgado Filho. Essa campanha vai se estender para outros lugares, vai se estender para outros hospitais também? Sim, sem dúvida. A gente faz duas coletas móveis todos os dias do ano, segunda a sábado. Domingo não, mas segunda a sábado a gente sai com duas equipes que montam toda a estrutura, fazem a coleta, depois voltam para o Emo Rio. A adesão da população é espetacular porque a gente vai onde eles estão, poupa o trabalho da pessoa sair de casa e vir até o centro da cidade, embora o acesso seja fácil. Sim, a gente vai continuar com essa campanha. Hoje, por exemplo, estamos no Recreio, na Estácio Recreio, estamos na Viva Rio, em Ipanema. Todos os dias estaremos, temos parcerias com os hospitais, com universidades, com empresas, com igrejas, com clubes, sempre com muito sucesso. E a nossa ideia para esse ano é aumentar, tem uma terceira equipe de coleta. E eu queria aqui deixar também um apelo, quem quiser nos receber para que a gente faça uma coleta externa lá, pode acessar as nossas redes sociais, é o arroba Emo Rio. Manda uma mensagem, olha, trabalho em tal empresa, ou trabalho em tal igreja, ou sou de tal igreja, de tal clube, queremos fazer uma doação. A gente avalia, a gente entra em contato, manda uma equipe fazer a visita técnica, vai ser possível, e a gente vai com todo prazer. Já temos uma agenda que já está ficando paulatinamente ocupada, então quem quiser eu peço que nos contacte com rapidez para a gente poder ter uma data que seja conveniente para o nosso parceiro. E quem pode doar sangue? Quais são os cuidados necessários para poder doar sangue também? Olha, qualquer pessoa antes de 18 e 69 anos é um doador de sangue potencial, precisa estar de posse de uma carteira de identidade oficial com foto, e precisa estar em boas condições de saúde. Bem, boas condições de saúde é uma questão um pouco vaga, nem todo mundo sabe, né? Quem tiver dúvida pode ligar para o Emo Rio, temos um telefone no Emo Rio gratuito para isso, ou pode também entrar no nosso site, tem lá as condições. Ah, eu tomo remédio para pressão, alguns remédios a pessoa pode doar sem problema, outros a pessoa não pode doar. Então, estão muitas condições, a pessoa olha lá, se pode ou se não pode. Mas, assim, qualquer pessoa antes de 18 e 69 anos é candidato, falei que pode marcar a doação se quiser, mas também não precisa. Estou passando aqui, opa, estou no Emo Rio, vou lá, pode ir, vai ser super bem recebido, das 7 da manhã às 18 horas. Obrigado, doutor Luiz. Reforçando que a TV Alerj, no ano passado, ela condecorou a cantora Ludmilla por causa de uma campanha de doação de sangue também, que arrecadou muitas bolsas de sangue. E essa campanha foi muito importante para reerguer os estoques de sangue, não é isso? Sem dúvida, foi uma campanha inédita, foi uma campanha original, proposta pela equipe da Ludmilla, que funcionou muito bem. A gente teve três dias de superlotação no Rio e ela foi merecidamente homenageada pela Alerj, porque, de fato, ela trabalhou muito para a doação, ela trouxe muitos jovens, muitas pessoas que nunca tinham doado, isso é muito importante, e sobretudo jovens. Falei que podem doar pessoas com mais de 18 anos, mas pessoas entre 16 e 18 também podem doar, mas precisam de uma autorização dos pais ou dos responsáveis legais. Os pais não precisam ir, na página do Hemorio, pode baixar esse termo de consentimento, assinam os dois pais, levam uma cópia de identidade dos dois e podem doar pessoas entre 16 e 18 anos. Muito obrigado pela sua participação, Luiz Henrique. Voltamos com você, Vicente. Obrigado, Paulo Vitor. É super simples, né? Sempre é bom contribuir com o Hemorio. E na nossa homenagem de hoje, sobre o Mês das Mulheres, as entrevistas são com as deputadas Zélica Takimoto, Gisele Monteiro e Marina do MST. Mês de março é importantíssimo, porque na nossa sociedade a gente já vem enfrentando muitas desigualdades, injustiças, violência doméstica, a taxa de feminicídio muito alta. Então a gente está aqui, diariamente, lutando para trazer mais acolhimento, mais proteção, para que as mulheres vivem de forma mais segura e ainda, né? Quando a gente acha que está no fundo do poço, ainda tem as mulheres, pessoas com deficiência. Então a gente também está legislando sobre isso, cuidando das mães atípicas. Tem muitas mães que cuidam de crianças e adolescentes com deficiência. Então, assim, são muitos cuidados que as mulheres estão precisando na nossa sociedade para conseguir trabalhar com tranquilidade, viver com tranquilidade. E essa casa aqui a gente está trabalhando, acho que, muito para isso. Então o mês de março é o mês que a gente debate mais ainda sobre isso. Eu acho que traz o tema mais ainda a pauta para a gente refletir sobre a importância dessa urgência, né? Que é a violência, a injustiça contra as mulheres. Gostaria de parabenizar todas nós que somos mães, amigas, filhas, por esse dia dedicado a todas as mulheres guerreiras. Nós que estamos aqui, que trabalhamos, que damos conta da maternagem, que estamos aí lutando pela nossa família e, principalmente, lutando pelo nosso direito justo na sociedade. Parabéns por esse dia tão merecido. Neste Mês da Mulher, quero dizer do meu orgulho em ser a primeira mulher sem terra da história do Rio de Janeiro a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui na LED. A Casa do Povo, onde criamos as leis para melhorar a vida das pessoas, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo, ou seja, do governador. É um orgulho muito grande representar os cariocas e fluminenses aqui dentro e, em apenas um ano de trabalho, a gente conseguiu aprovar algumas leis em defesa da mulher, como o Dia Estadual de Valorização da Mulher Camponesa, ao qual me orgulho há muito, e emendas ao Orçamento do Estado para a prevenção da violência contra a mulher, de ampliação e fortalecimento das delegacias de atendimento à mulher e também de destinação de recursos para geração de emprego e renda para as mulheres, visando maior autonomia e inserção no mercado de trabalho. Deputado das Guerreiras, né? Voltamos com o Paulo Vitor, que está agora com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ, deputado Rodrigo Amorim, que está lançando um livro sobre a dívida pública do Estado do Rio. Paulo Vitor, esse livro é, na verdade, um relatório da CPI, que analisou as contas públicas do Estado nos últimos 60 anos, é isso? Já vou falar contigo, já vou falar contigo. É isso mesmo, Vicente. A LERJ realizou a CPI da dívida pública em 2022, ela teve duração de cinco meses e o deputado Rodrigo Amorim, com quem a gente conversa agora, foi o relator dessa CPI. Deputado, qual a importância desse debate sobre a dívida pública do Estado? Olha, em primeiro lugar, pode parecer clichê, mas é aquela velha máxima, né? Entender o passado, a gênese da dívida, para a gente poder planejar o futuro. Obviamente, quando se fala em dívida e, consequentemente, saúde financeira, equilíbrio financeiro das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, ou de qualquer Estado da Federação, é indispensável para que a gente tenha desenvolvimento, planejamento, investimento em infraestrutura. Esse trabalho realizado na legislatura anterior, foi uma CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo, que é um deputado experiente, foi vice-governador do Estado, é uma referência para todos nós aqui, quando se trata de tributação, do assunto da dívida. Foi muito heterogênea, a composição com diferentes vertentes partidárias, e eu tive a honra de ter sido escolhido relator. A gente fez um trabalho muito intenso de entender, em primeiro lugar, a gênese da dívida. Muito se fala que, fruto da roubaleira que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, a corrupção, é um dos elementos que fizeram com que essa dívida aumentasse. Mas não é esse o único elemento. É um processo histórico de mais de cinco décadas, muitos contratos que acabaram ensejando o endividamento do Estado. A gente teve um período de grandes jogos, grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, que gerou também um aporte de recursos financeiros que não foi aplicado corretamente em infraestrutura e, consequentemente, em desenvolvimento, além de outras questões relacionadas ao populismo, transferência equivocada de renda ao invés da geração de emprego, de desenvolvimento. Foram atitudes políticas, ao longo do tempo, que se somaram e ensejaram essa dívida. A gente tem que falar de pacto federativo, a gente tem que falar do papel do Estado, dos entes federativos, dos municípios, mas, sobretudo, entender como isso tudo aconteceu, saber como essa dívida vem crescendo. E a gente se debruçou intensamente, gerou um relatório e apresentar soluções. Não adianta você fazer todo um apanhado dentro de uma CPI e não apresentar soluções práticas. O que esse estudo fez é tentar agora que o Rio de Janeiro adote medidas práticas, como, por exemplo, a judicialização em termos de bases sólidas, para que a gente rediscuta a questão, por exemplo, do índice de juros, que é aplicado no principal da dívida e hoje faz com que a dívida cresça. Números incríveis. Por exemplo, a nossa dívida do Rio de Janeiro consegue crescer o dobro do PIB. É impraticável se conviver com o Estado de dívida permanente e crescente dessa forma. Nesse livro, o senhor faz uma análise dessa dívida ao longo dos últimos 60 anos. O que o senhor apresenta nesse livro também? Na realidade, esse livro é o relatório, a síntese do relatório, com um prólogo, com um entróito, tanto meu quanto do deputado Luiz Paulo, explicando, como eu disse anteriormente, a gênese da dívida, passando por todos os contratos. O nosso maior credor é a União Federal. Então, como eu disse, é necessária uma discussão do Pacto Federativo. Nós temos o condão de dar subsídios a ações concretas, como, por exemplo, a judicialização, mas, sobretudo, servir o Parlamento Fluminense de caixa de ressonância para que as autoridades federais possam também fazer uma discussão, por exemplo, no Congresso Nacional. Um aspecto importante, como eu disse, que é um efeito concreto, é a discussão dos juros. O Rio de Janeiro paga, efetivamente, o dobro de serviço da dívida do PIB, do crescimento do PIB. Então, isso é impossível. A matemática não fecha. Além disso, é importante que a gente faça também um apanhado de como foi cobrado. Até 2012, era cobrado, aplicado uma taxa, que foi alterada em 2013 para a IPCA mais 4. Então, isso faz com o que eu disse anteriormente. A gente paga um serviço maior do que o PIB nacional. A gente precisa rever essa alíquota de juros, porque, automaticamente, a gente diminui o serviço da dívida. A gente vivia, desde 2007 até poucos momentos atrás, um furto de uma lei complementar federal. O Rio de Janeiro, além de outros estados, foi signatário desse pacto, que é o regime de recuperação. Agora, isso acabou. A gente já voltou a pagar o serviço da dívida. E a gente precisa conciliar essa matemática de redução das contas públicas e também medidas concretas para a gente reduzir o serviço da dívida. E, mais uma vez, discutir o pacto federativo. O Rio de Janeiro foi capital federal. A gente precisa ter isso em mente, que a gente paga a parte mais cara da história, desde o período que fomos capital. Depois passa por um processo de fusão do Estado, que foi mal feito. Foi uma industrialização que deixou muito a desejar, impactou muito a região metropolitana. Então, é um processo de discussão político, um processo histórico, que foi revisto nesse processo, está conciso no livro, com um prólogo meu e do deputado Luiz Paulo. Acho que vai ser um acervo importante, fruto do bom trabalho da Assembleia Legislativa, que vai gerar subsídios, como eu disse, para que a gente possa discutir e enfrentar essa questão da dívida pública do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, deputado Rodrigo Amorim. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PVE. E o nosso giro de hoje tem mostra de filmes, aulas de música clássica em Petrópolis e atividades especiais para quem tem mais de 60 anos. Começa nesta quinta-feira e vai até o dia 13 de março a mostra Os Melhores Filmes do Ano, na estação NET Rio, em Botafogo. A mostra é uma iniciativa da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, com ingressos a R$ 15,00. No primeiro dia, será exibido Assassinos da Lua das Flores, considerado o melhor filme de 2023. De 12 a 17 de março, essa seleção de 10 filmes será exibida no Ponto Cine, em Guadalupe, com entrada gratuita. Essa é para os estudantes da Rede Pública de Petrópolis que querem aprender música clássica. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para a Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí. O processo seletivo será no sábado. Quem estiver cursando o oitavo ou nono ano do ensino fundamental ou o primeiro ano do ensino médio pode concorrer a vagas para violino, viola, clarineta e flauta. Não é preciso nenhum conhecimento musical prévio e o curso é gratuito. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp código 24-2103-2181. O Palácio Itaboraí fica no campus da Fiocruz, em Petrópolis. Estão abertas as inscrições para o projeto 60 Mais Reabilita, da Secretaria Estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável, com mais de 90 núcleos dos sempre vistos no projeto. A iniciativa tem como objetivo oferecer gratuitamente atividades físicas e de reabilitação para a população idosa do Rio de Janeiro. Todos eles têm uma estrutura multidisciplinar com fisioterapeuta, professor de educação física, técnico em enfermagem e articulador social. Cada inscrito terá o acompanhamento individualizado, gerando um relatório online e criando um histórico de atendimento de cada aluno e sua evolução. Detalhes sobre a inscrição no link abaixo. Reabilita 60.contato.org.br Acompanhe agora a agenda com os projetos que serão analisados no plenário nesta quarta-feira a partir das 3 horas da tarde. Os parlamentares votam proposta do deputado Chico Machado que altera a legislação para garantir o direito das pessoas ingressarem e permanecerem com animais domésticos de pequeno porte, em estabelecimentos abertos, públicos ou privados, em condições que assegurem a saúde e o bem-estar do animal, das pessoas e a higiene do local. Em segunda discussão, o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria a campanha para incentivar a adoção tardia no Estado. Já a deputada Verônica Lima quer obrigar que concessionárias responsáveis por rodovias estaduais disponibilizem pontos de parada e descanso para motoristas profissionais e de transporte de cargas e de passageiros. Em primeira discussão, proposta dos deputados Carlos Mink, Vinícius Cozolino e Tandie Vieira, que atualiza a lei sobre penalidades para os casos de internação psiquiátrica involuntária, ilegal ou irregular. Também na pauta projeto do deputado Brasão, que pede a instalação de um setor de atendimento nos postos de vistoria, nas siretrãs e nos sates do DETRAN, para receber os processos administrativos de forma impressa e digital. A pessoa tem que ir na sede com recurso, muitas das vezes lá a fila é muito grande, porque centraliza um local só. A partir do momento que esse projeto vai ajudar a descentralizar, vai ser todos os postos de vistoria, vai ter esse atendimento. É isso, gente. O Bom Dia Alerje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail Às três da tarde começam as votações no plenário, com transmissão ao vivo da TV Alerje. A gente se encontra amanhã, às nove horas. Vou te esperar. TV Alerje, o canal do povo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho